Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Eduardo, sou dono do Uno e hoje vou mostrar o carro pra vocês. Uno 1.6 RMPI, motor argentino, 93, e ele era um carro completo de época, só não tem direção e tá aí. Tem ar-condicionado, tem tudo? Tem ar-condicionado, vidro elétrico, alarme, e tinha original, né? Hoje em dia tem também, mas não é mais original, tem aquele reitinho. Tem tudo uma... É, aí ele tem injeção, né? Fotec 250, tem a wide, sonda, motorzinho original, só pistão um pouquinho maior e uma bomba de óleo, radiador de óleo, e roda no álcool com bico de 42 libras, e só, é pau. Pau no ZOOP. Então, é o carro do dia a dia, né? Meu único carro, na verdade, meu único meio de transporte hoje. E tem uns dois anos que eu tô com ele, mais ou menos. E quando eu comprei ele, já fumava. Não fuma hoje, né? Parou, graças a Deus que eu visto. Mas, o motor fumava um pouquinho, e aí eu rodei ele uns 20 mil quilômetros, mais ou menos, com o motor fumando mesmo, e pau, até parar. Aí, o dia que quebrou, eu fiz o motor zero, botei a injeção e tô rodando. Eu comprei o carro de um cara, de alguém, né? Lógico. E ele tinha acabado de reformar o carro, ele rodava com as 18, tinha sonzeiro até a tampa do porta-mala, e suspensão de rosca. Aí, o cara reformou o carro, fez a funinaria, tudo. Até quando ele foi montar o mesmo carro, errou na regulagem do capô aqui, ele bateu e estragou o capô no primeiro dia. Aí, o pai dele ficou doente, sei lá que rola, ele ficou com uma S10 era e abandonou o carro, né? Aí, botou pra anunciar, passou um tempo, comprei. Aí, rodei com ele até aí, tô aí hoje. Primeiro anúncio que eu vi, eu já tive, é o terceiro ano que eu tenho, né? Tive um Fire, eu tive um 1.6 desse mesmo modelo, só que era azul. E na época, quando eu tive o carro, eu falei, era azul, era ele injetado, só que ele era carburado na época, o azul. E aí, eu falei, mano, esse carro é muito louco. Caralho, eu vou mexer no carro, vou montar esse carro turbo, vou fazer, vou reformar. Aí, acabei vendendo, o tempo passou. Aí, depois que eu encontrei esse, eu falei, nossa, aquele carro azul era muito bagaçado. Esse aqui tá zero. E aí, o anúncio tava por 5,5 na época, uns dois anos atrás. Aí, falei, porra, 5,5, nem tinha, né? Aí, fiquei namorando o anúncio, olhando, olhando. Passou dois meses, tava o anúncio lá, o cara tava por 4 já. Falei, nossa, esse cara deve tá desgostoso demais. Liguei e falei, ô, tô indo aí. Fui lá. Falei, ó, mano, tem 3 mil e não tem mais, vou ter que pedir emprestado pra minha mãe, alguma coisa. Aí, cara, não, 3,5 eu faço. Aí, fechou o negócio. Tava abandonado, ainda terminei de montar a suspensão, aí que eu levei ele pra casa. O cara tinha reformado e abandonou o carro. E aí, tá aí, velho. Desceu o xodó, você cuidou dele? É o xodózinho. O único furo, o único raso que tem no banco foi eu que fiz. De sentar suado nele ali, porque nem isso tem. Caramba, o carro tava zero, então. Zerinho, zerinho. E o estofado original? O estofado original, todas as peças do interior é original. Quantos mil km ele tem? 247, eu peguei ele com 222. Andou bastante já com o carro, então. Cara, aí eu desmontei, é verdade, eu tenho as fotos, eu tenho até um chaveirinho que eu tenho que fazer. A bronzina dele, tudo standard era, da Fiat tinha ainda o original. Caramba. Então, se alguém mexeu nesse motor em algum momento, não trocou as peças, fez alguma coisinha só. Deu um pouco. É, pistão à medida original, as bronzinas e todo o desgaste do motor tava igual. Então deu pra entender que rodou tudo junto, tá ligado? Não tinha nenhuma peça nova. Ele não é mais 1.6, né? É, pra falar que ele é 1.7, só pra... Porque ele tem o pistão 0.6, mas nem isso nem muda. Eu acho que ele é 1.684 cilindrados. Eu não sei se isso muda. Hoje em dia já é 1.7. É, 1.7, só porque é race. Legal. E tipo assim, com que carro assim que ele anda junto? Cara... Pra galera ter uma ideia. Não sei, velho. Falar assim que eu nunca testei. Quer dizer, só andando na rua, né? Eu nunca sei quando o cara parou de acelerar, se ele que tava acelerando comigo, se eu tava acelerando sozinho. Mas os pesadão sedãzão 2.0, até, sei lá, 160, 170 vai junto. Aí depois os caras tem câmbio, aí o meu carro já não vai mais. Começa a tremer tudo, aquela coisa. Mas assim, de saídinha, velho, aí eu acredito que o ZOOP, TSI, se for originalzinho... Você que falou que você faz 11, né? Os 200 metros. É. No Drag Race, né? No aplicativo. Sim. 11, 11.6, mas eu fiz quando tava na gasolina. Aí agora tá no álcool, tá mais redondo, mas não dá muita coisa, vai fazer 10.9. Mas tá assim agora, não medi mais de novo. E também nunca fui no autódromo com ele, roda nos pneuzinhos 13 também. Dá uma cantadinha de pneus saindo assim. Eu vi que você tá com a maldade, ele tá com dois pneus slick ali atrás. É pra andar ou é só pra fazer graça? Não, é só pra fazer graça. Tem os dois mesmo, mas ele só tá um. Às vezes vou na mureta, alguma coisa, tem uma cadeirinha ali também. Aí minha mãe senta na cadeirinha, eu fico no pneuzinho. É, pra fazer graça. Entendi. Porque eu tenho as duas cadeiras também. Entendi. Você tem uma madeirinha pra jogar no pneu pra sentar lá? Cara, lá em casa eu tenho um vidro de fusca, que daí eu usava tipo de mesa de centro. Mas daí eu juntei com a mãe, aí o vidro ficou na casa da minha mãe. Entendi. Aí o pneu ficou no carro, daí. Legal. Cara, o carro tá muito bonitinho, galera. O carro tá bem bonitinho de lata. Tá bem cuidadinho. Volante, painel. Cara, olha esses comandos do painel. Tá muito, muito, muito bonito o carro. Tem uma placa aqui. Essa placa é o charme do carro, cara. Muito legal. E ela não cai, não? De ficar ali? De vez em quando ela voa, não voa não? Não voa não, velho. Nem na bagaceira, no buraqueiro. Caramba. A suspensãozinha dele é original, você falou, né? É tudo nova, mas é original. Eu quero colocar mais carga no amortecedor. A bucha, as coisas que você trocou ou não? É, tudo. Bucha, tudo, tudo na direção, barra de direção. É, eu vi o carro andando é liso pra caramba. Só eu fui alinhar esses dias, aí o cara deixou o volante torto. Eu já tava vazando, tinha que ir embora almoçar e eu não voltei mais. É que você não foi lá na PEC, falta o centro. Eu tenho que ir lá, meu. Eu até falei com os caras no Instagram outro dia. Eu vou ir aí, ele nunca mais foi. É, eu entendi. É aí, galera, que massa. O banquinho bem original, vamos entrar ali. Engraçado, falta um pino aqui, não falta? Ou é assim mesmo. Não, falta, ele tem um acabamento. É um acabamento. Só que os que você compra, tipo, mutilatas da vida, os paralelos não duram mês, tá ligado? Ou ele resseca, ou quando você aperta, ele quebra. E as vezes que eu fui no Pardal lá pra pegar o original, já não tinha mais. Entendi. Aero dinâmica maior. Melhor dinâmica. É aí, galera, que massa. O bancozinho é muito confortável, você encaixa certinho no banco. É um bancozinho gostoso de sentar. Tá tudo com os ledzinho interno, colocou led. Cara, não tinha prestado atenção nesse teto, é zero, cara. Olha aqui. É zero. Aquele ali não existe mesmo ou caiu? Cara, tinha aí, o cara montou sem e nunca mais foi atrás. Mas também tinha um, vamos segurar aí. Que legal, cara. Olha os acabamentozinhos da porta, ó. Qualquer coisa não funciona aí, tipo, o relógio do retrovisor não funciona. Só, dá lida aí. O que é o relógio do retrovisor? Não, ali no retrovisor, no teto, no console aí. Ah, tá. Ah, tá, um reloginho aqui. É, o relógio morreu. E o Neste. Massa. Olha aí o que eu falei pra vocês. Zero. Ô, tá zero, hein, cara, esse pneu. Dá pra dar uns borrachão de chevette. Eu acho que ele deu uma puxada na época, mas tem anos que ele tá parado. Acho que já era, né? Aí eu sei que não cabe. Não cabe? Não. Putz. Nossa, tá muito seco, velho. É, não? Tá muito seco. Olha, parece uma lixa, tá muito seco. Tem anos já que ele fez nada. Ah, mas se jogar ele no petróleo... Não vê, né? Se um dia tiver força pra puxar, ele vai botar ele e quebra tudo. Se tiver força... Vou, vou um pedacinho. É. Não, é melhor não, melhor não. Esses painelzinhos são tudo original dele também. Tudo original. É o painel satélite da época, né? Ah, e essa... Desse modelo de carro, que é 1.6 RMPI, só o 93 saiu com esse. Aí o 94, acho que fez até 96, esse modelo. E aí já é o outro painel, que foi do Uno até o final. Entendi. Que é aquele negocinho de abrir no meio, assim. Massa. É legal que o andar de boa dele é bem suave também. É. Eu deixei ele um pouquinho mais magro no pezinho, ó. Fica econômico também. É econômico? Faz quanto com litro? É. Aí eu falei, gastei meio tanque de domingo pra cá, mas só castelando, zoando. Eu enchi domingo, aí domingo à tarde eu enchi de novo, deu 6,5 de médio, só acelerando. Aí eu enchi segunda de novo, deu 7,8, assim, na dano de boa. Galera, esse Uninho é um projetinho muito massa, anda bem pra caramba. Negócio, cara, o cara usar esse carro no dia a dia, como o único carro dele, é lasanheiro igual a gente, igual os carros, igual a gente. O cara usar um carro desse no dia a dia, assim, tem que ter coragem, galera. Pegar o seu único carro e fazer um projeto, tem que ter coragem, tem que gostar muito. Tem que ter essa paixão louca que a gente tem por carro. Ó, meu único carro de uso hoje é o Skyline e eu continuo fazendo as coisas que faço com ele. É o único carro que eu tenho. Se ele quebrar, lascou, top é. E é isso aí, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente. Todo dia tem vídeo novo no canal, tem vídeo de drift, tem vídeo de arrancar, tem vídeo de muita coisa. Então se inscreve aí pra você não perder nada. E é isso aí, valeu, Petrohead. Até amanhã.